Obrigado. Olha o meu amor, isso não se nos apagou antes. Vamos fazer uma foto para... Felipe está gravando. Já foi Felipe, manda-la. Felipe, tu é o homem audiovisual. Ele é o cameraman. Nós apretamos um pouco? Somos ou não somos? Não gosto de me apretar com mulheres, mas já... Mas bem, já. Mas já. Mas tem que fazer isso. Claro. Está passada... Está passada incêndio. Isso, isso. Você é isso, uma botinha ou um gato? Não, uma botinha de... Não. Você tem que ser? Você tem que ser o mesmo? Sim. Igual que o MSR. Sim. Estava falando de este mechero. Algo ia dizer de ele. Sim, de lá atrás, Daniel. Estava pensando que saquei a parafina e não o traje com parafina. Ah. Bem, este é um mechero. Agora, não é um mechero porque o mechero tem mesa. Mas... 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 Como se chama? Mechero. Mechero sem mesa. Uma cocininha... Anafre. 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 Anafre, cocininha, cocineta, infiamillo... Claro. Cada país le tiene un nombre distinto. Se lo basta. Eh... Al calentarse todo el sistema, estos tubos, al calentarse genera una corriente de aire. Ocupa que combustible? Alcohol. Alcohol de quemar. Solvente de quemar. En el norte le llaman ron. Uh... Si? Si, ron. Y bueno, se... Se apaga tapándolo con algo para... Tenía una tapita, lamentablemente se estrelló. Bueno, después... A todos estos combustibles le dieron presión. Este es a parafina. Y todos los anafres cuentan de un combustible líquido. Un estanque. Una llave donde le echa combustible. Y una bomba que le da presión. Al darle presión, cerrado esta válvula de escape de la presión, el combustible sube y puede llenar un platillo. ¿Por qué? Porque para que este anafre funcione, el combustible sube por acá, vuelve a bajar, pasa por acá, vuelve a bajar y al final sale por la pepa. ¿Cuál sería la botella? O sea, como que colapsa acá el combustible y recorre todo el circuito. Lo que pasa es que lo hacen recorrer para que, como está, este platillo tiene combustible, está calentando el gasificador. Entonces, al darle presión, primero el combustible pasa frío y al pasar por esto, como el califor, ¿cierto? Al pasar por el serpentín, se calienta. Entonces, lo que se pretende es que el combustible pase por acá, se vaya calentando y termine gasificando. Entonces, claro, uno lo calienta harto primero, después cierra, porque si lo tiene la válvula abierta, empieza a fluir el combustible, porque al calentarse el combustible aumenta de volumen. Entonces, yo lo cierro, es decir, se genera presión adentro, y bombeo y empieza a salir el combustible. Si el combustible sale, la llama es amarillenta, como la llama de una vela, todavía está frío, no sirve, porque no va a calentar y va a tiznar demasiado. Hasta que empieza a sonar un sonido y empieza a salir ya la llama azulada. Y sale hacia los lados, y esto es un repartidor, hace que la llama salga hacia arriba. ¿Cómo se llama este, el modelo? Es un anafre primo, es el primer nombre, este anafre data de más o menos la década de 1900. ¿Tiene algún número? No. Primo hermano. No sé con qué, con parafina. Parafina. Primo hermano. Solo parafina. Pero ahí arriba igual se le echa el cuerpo. Sí, ¿por qué se le echa acá, en el plato, por qué se le echa? Para calentar el gasificador. O sea, es tan impresionante como acumula calor. Ah, y se enciende. O sea, genera... Yo acá le echo alcohol o lo que sea, para calentar el gasificador, en el fondo. Y el de abajo tiene parafina. Que yo no cachaba ni una hueá de matemática en el colegio, entonces por eso... Sí, nosotros nos dimos cuenta. Chaquerera. La ligua. ¿Tiene una corta pluma? Sí. Con el destaponeador. No, oye. No, oye. No, oye. No, oye. No, oye. Oye, mi bolsito está... La ligua, los huecos... Le bajo el asiento. Toma, 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 toma. ¿Tienes? Y genero presión. Porque si no se saldría... Entonces empieza a salir el combustible. ¿Cómo lo apago? Le suelto la presión. Baja. Por lo tanto, tenemos claro que es una anafra exclusivamente a parafina. No se puede encender, ¿verdad? ¿Por qué solo a parafina? No hay parafina. Por ejemplo, el alcohol de Guimar también, creo, ¿no? No. No. No hace que tenga presión. Claudio, ¿y ese alcohol lo podemos hacer? Sí, comprensible. No se gasifica. Sí. Es parafina. Pero debajo del asiento mío está mi cortabluma. Es parafina. Por ahí. Por favor. Al hacerle bombeo... La Optimus... La Optimus Prime. Y ustedes ven que el mismo anafri... ¿Ese es Optimus? Sí. El mismo anafri... El mismo anafri... Pero... Este hoyito... ¿Te das cuenta que el quemador no es igual? No. Este hoyito indica que este es un anafri bencinero. Que no necesita tanto recorrido para calentarse. La bencina tiene un poder más explosivo. Se va por amarrar. Entonces... Claro. Tiene el estanque. La bomba. La válvula donde la hecha combustible. El platillo. Y... El gasificador. Obviamente, adicionales... ¿Cuál es el sistema? ¿Por qué se gasifican? En el fondo. En la presión. En el calor. En el calor. En el calor. En el calor. Cuando esto se prende, calientan los cierritos. Sí. Se calienta tanto que sale como gasificado. Y se calienta tanto que... Igual que el califón. Sí. En vez de hacerlo... Agua caliente, lo hace el vapor caliente. Vapor de... Ya, perfecto. ¿Y me quemen eso? Para que se quemen combustible... ¡Ah! Voy a preguntar... ¿Qué? ¿Qué? Podemos dar eso. Esa es la encina. Esa es la encina. Esa es la encina. Esa es mi mamá. Esa es mi mamá. Esa es mi mamá. 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 Optimus. ¿Cuál se llama ese Optimus? Mira, marca... ¿Lotaría que esto no es llamado Claudio? B.C.R. Es una comunicación turina del... ¿Quién está pelechando aquí? Es... Es... Un mano de... De mujer. ¿Lobio? Este es el Optimus. ¿Modelo cuánto? 111 B. ¿Y el alaga parafina? El 111 es parafinero. El 111 es bencinero. Tiene aquí un... Esto se le agrega para evitar que la llama caliente el estanque. Pero si la llama calentara mucho el estanque y aumentara mucho la presión, aquí hay una válvula de seguridad. Es decir... Y bota la presión. No inflama. Veamos si podemos encendarlo. Yo uso alcohol, nada más que para... Evitar que... Evitar el tin, el hollín y todas esas cosas. Y... No, el que está en la camioneta tengo fósforo ahí. Junior. Junior. Junior Playboy. No, no... Fósforo. 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 Eu queria ir buscar. Eu queria ir buscar. Se me quedaram. O que está, Oscar? Não, já veio, já. Por onde está este? Aca este não funciona com a aqui? Sim, o mesmo platinho, o mesmo sistema. E o que está em cima? E aqui está em cima. E esse já tinha em cima. E esse tem... O que o que tem este é que tem uma a palavra de passo. e eu o tenho cerrado e dou pressão se eu o abro neste momento vai ser uma chamada grande se dá conta porque está frio todavía está suelta o que é que é isso? a ver a ver a ver é é é é é Tentante! Todavia tem álcool, vou botar um pouco o álcool a este. Se dá conta que a chuva sai para o lado, mas a graça deste anafric, este se tapa e tem uma agulha para destapar a pepa e a mugre se le deixa ao interior. Este tem uma chave que suba uma agulha e destapa. Este tem dois adicionais. Este é só um protector de viento. E este é... Para direcionar... Exatamente, para lançar a chama para cima. É o mesmo que... Que rico o olor. Estáis suavecitas. Pegate um carretil. Este anafric, eu le dou pressão. Dizem... Deu um sonido. Depois, a Optimus, criou outro anafric. O 111B. E o 111B silencioso. Este meteuia. Este é o desde. O mesmo sistema. Tiene... Um protector de viento. E uma câmara de aire que faz de silencioso. Este, quando está com alta pressão, interrumpe a conversação, dizem. Este não interrumpe a conversação. ysz니까... 4... 3... Sô? Cóptimo 111B silencioso. Silencioso. Xô… 111B. Asta. O sistema é distinto porque tem uma câmara de ar e aí E esse vai ser silencioso Claro Então vamos encenderlo Claro Ai, não vai achar? Ah, vai achar uma pequena Não vai achar? Não vai achar? Não vai achar? Ele é um rudo Para ele não é problema Ah, vai achar um rosto Não vai achar um rosto Não vai achar um rosto Não vai achar um rosto É que Panchito faz essas coisas Você faz truco Há todos os truco Descobis Descobisias Eu vou sentar ao lado do Panchito Eu vou sentar Eu vou sentar Grande Panchito Não vai achar um rosto Podemos conversar? Alguma técnica para o Matri? É um protector de viento nada mais Para que então se acumule calor e se caliente mais rápido Também é bencinero Bencinero Se fosse parafinero Tendria um queimador igual que esse Este bencinero Tinha um rosto aí Ah, vai achar um rosto Ah, vai achar um rosto Sim, também Estos dois tem... Esse tem o problema Que se tapa e aí que se tapa Este não Debe estar frio todavía Você dá conta? Então sempre A cajita Tinha a graça esta Que lhe sirve de protector de viento A veces suele inflamar secar Espero que venha ser o momento Psss! Não, não caí Ah! Sorry o Claudio Já sabia que venia Já 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 Eu usei e ainda uso este anafre por anos. Quanto tem capacidade desse estanque, Claudio? Como 600 mil reais. Este anafre é que tem muita estabilidade. Porque você vê que aqui você coloca a loja. E eu cocino todo um dia com esse estanque. É muito mais barato. Como a benzina, que é o gáspio. E este? É para regular a llama. Para um lado se cierra, para o outro lado se destapa. Aí cerramos. Cuidado, não. Dejemos ela aí. Está caliente. Está caliente ainda. Os americanos, são dueños de todos. Não. Já chegamos aos gringos. Aqui, em que país estábamos? Claro. Suécio. Suécio. Eu poderia trazer, eu tenho quatro mais anafres. Intermedio? Intermedio. Tem um anafre que não tem bomba. Este é o anafre, mas não tem bomba. Como passa? Então, como damos pressão? Fácil. Tem uma mesa aqui no tubo. Uma mesa. Então, esse alcohol calienta o gasificador e a mesa, que por capilaridade subindo o combustível, se calienta e se gasifica. Então, não precisa bomba. Pregunta de coisa? Não lhe diga. 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 Esse é o problema. Não lhe diga. Isso é o problema. Não lhe diga. Esse é o колenmann, toda a linha de колenmann, anafre ou lamparas, a bomba que dá pressão ao estanche, vai atornillada. Então, para desenvolver ela funcionar, tenho que desatornillar e não posso bombá-la assim. A bomba tem um óbito, então você tem que colocar o dedo no óbito, de isso não se esqueçam. E então... bombeou. O mesmo que qualquer anafre, eu posso colocar o combustível, mas... Agora, a graça é que o combustível sai da bomba, do estanque, por pressão, e passa por este lado, que se calenta com a mesma... Benzina blanca. É a dizer, benzina, o que acontece é que eu sempre recomendo a benzina blanca por efeito de que... Produce mais calorias, e a combustível menos carbono, menos tóxica, e se desmoja algo com benzina, não mancha. Não é como a parafina que deixa... O único parafina é... O primeiro? Não sei... O segundo? O segundo? O segundo? É esse não. É esse não. É esse. É esse. É esse. É esse. Adão mas chama Col Irmã sugere? Col Irmã ou Gol Irmã? Tence identifier. Ap I union começou com a corrimão. Coir Irmã não é? É como os col Irmã. Em brocau esse jawano. É o que som? Es downstairs. É. Está frio ainda. Agora tem que estar dando pressão... Não, uma vez que já toma pressão... Não tem que serrala. Se deve bombear, tem que atornillá-se para serrala. Aí está. Colemann. Solamente benzina. Também tem o sistema de tapas de bebidas, não? Não. Não, não sei. É muito difícil que se tape o sistema mais aberto. E depois que era honesto, a mesma Collermann. Este le dava Pig One. Por aí dizem Pig One. Que gracia tem que pode funcionar com petróleo, com benzina, com parafina, com whisky... Claro, é um pecado, não? É Pig One. Como se chama? Peac. Peac. Está tranquilo. É multicombustível. Parafina, benzina, petróleo. Funciona igual. Tinha uma... Uma válvula para... Echarle combustível. Uma bomba. E uma llavecita que... Se maneja aqui. Está meio apretada está. Aí está. Veamos se é certo. Vamos usar um pouquinho de combustível. Aqui está. Claudio, esse é como atual. O sea, o pode ir a... Si, está no comercio. Está no... Este lo pode comprar. Este lo compré hace poco. Yo en... Avenida Mata. Y por Lorcócrans. Por ahí. Lorcócrans con Mata. Venden cadenas para ruedas, para nieves. El Rafa pasó y los miró. Ah, claro. Si, el... Ahí se enfermó. Ja, ja, ja. La válvulita también tiene hoyito? También. Que es Coleman. Hay que desatornillarla. Y luego... Se desatornigue. Acerce. Está medio secalado. Ja, ja, ja. Se lo pone. Ja, ja, ja. Claudio, la ventaja de uno de estos con... Opa. Con benzina, versus uno de gas, el precio solamente? Pobre. Son anafres... El anafre estos son más caros que los de gas. Pero a la larga, es más económico. Lo toman papas. Pero la potencia calórica también es mayor. Si. Que te ofrezca más posibilidades. Si estáis en una parte donde no hay gas, o para ir de fin, o para ir para fin. Yo creo que son más potentes. Hago un cafecito en grano. Y con los de gato. No se hace. Nunca se hace frío. Se cala. Pituca el... El uso, pero... Ja, ja, ja. Pero para derretir mi edito... El... El... Más rápido. Claro, porque hay un cafe con el tesoro. Claro. Más conceptual. ¿Cuál es más? Ahí está. Tiene benzina, ¿eh? Tiene... Esta, pero tiene llama, ¿eh? No. Tiene llama. Tiene una. ¿Ahora se puede? No tiene benzina. No tiene... Tiene cocua, ¿no? Sí. Ah, pero... La primera norma de encendido de una anafre... Como en esta rama, ¿eh? Siempre cuando... Le vamos a echar combustible de una anafre que lo hemos estado tratando de prendernos, o que está encendido... Frío. ...seccionarse que está... Frío. ...totalmente extinguida la llama. Porque uno corta el paso de la benzina al cerrarlo, Pero queda todavía toda esta tubería... Y sigue atiendo. Entonces, si yo lo destapo... Y como tiene presión, va a salir el gas y se me puede inflamar. Claro. No tiene nada encima. Nada. Pero para eso... Yo tengo a ventura. Para eso tenemos benzina. Ahí está la boda. Se puede usar gas. Pero es que... Es multiuso en el sentido que... O es benzina, un multicombustible, pero tiene que... Vídeo. Pero no puedes mezclarlo. Ah, no, está claro. No, no. No, no. No puedes mezclar benzina con parafina. ¿Puedes hacer una bombita? Sí. ¿Se puede? Sí, sí. Yo las lámparas de la Petromac... Le he hecho en la montaña... Le he hecho benzina con parafina. Entonces, me... Aumenta su poder calórico. Es más fácil calentarla. Eh... No, si no. Con alcohol de quemar no se mezcla. Claro. Con alcohol de quemar no porque se... Se corta. Claro, no se mezcla. Hice la mezcla, por eso lo sé. Claro, no se lo sé. Claro, no se lo sé. No va a funcionar. ¿Vieron que Panchito tiene trucos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Buena máquina! Es pesada. 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 Oye, Pancho. Que chiquete. Este maracu. Yo te creo, Pancho. Otra cosa que es importante, perdónenme que yo diga cosas obvias, pero suceden. Usted ve, yo cargué el anafre. ¿Dónde dejé la botella? Arriba. ¿Se da cuenta? Es pesada. Entonces, tengamos siempre el hueso porque puede quedar empapado con un poco de benzina y es muy fácil. Y uno de los accidentes más graves que puede tener una persona son las quemaduras. ¿Y las caían? No, las caían lo menos. Una persona que se le queme toda una pierna, le amputan la pierna. Aunque tenga músculos, huesos, tendores, todo de cables. ¿Por qué? Por la piel. Porque toda la piel es incapaz de eliminar toxinas y vuelve al torrente y se le amputan la pierna. Está atornillado. Está cerrado. Al meter. Estar lo pasajero Vale, presión. Chicos, esta monta hay difusión. El alcohol cayó. A CIDADE NO BRASIL 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 Que se caliente o gasificador Normalmente os MSR trazem uma lata para cubrir... Essa é a ver? Não Essa é a ver? Essa é a ver? Essa é a ver? Você coloca uma olha em cima Você está ao lado da alafra e você diz Olha que... Estou falando! Interrompe as conversas As pontas essas se colocam roxas com a olha em cima Tem muito calor com esse timão 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 Mas tem que ter cuidado Porque quando você coloca uma olha Geralmente ela é cheia de nieve O põe na anafra Se calenta o fundo da olla E põe a nieve que está aí E essa nieve se gasifica Se evapora E vai peinando de água O resto da nieve E vai ficar em um hueco E podemos chegar a fundir o alumínio da olla Tem que ter de água a a nieve Quando não vai ter de água Não tem que ter de água Então, o que temos que fazer Temos uma bolsa com a nieve E deixo um pouquinho de nieve Até que cai Uma vez que tenho uma granca Aí eu não vou deixar mais É muito frequente Se encheve a gente da olla E a põe em cima O outro anafra 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 Também tem uma llama muito directa E é muito intensa O outro anafra Também põe arroz Olha como se está ponendo arroz Como vou lhe dizer Este anafra É muito mais caro Que o de gas Mas, a larga É mais econômica É muito mais caro Essa é muito mais caro É muito mais caro É muito mais caro E faz a bateria A bateria ou a bateria? É a bateria? A bateria? A bateria A bateria A bateria É o MSR Vale 120 Ah, é salado Este? Completo La válvula Como 120 O que eu trai É o mesmo que eu tenho É o que eu tenho Para voar Para voar É o que eu tenho Eu apago E segue encendido Então, há gente que Ah, não apago E apreta demasiado E não, está ardendo todavía Todo o combustível que queda aí Pancho tem um truco Jajaja Jajaja Lo invierte Yo lo invierto hasta que sale el aire Y así me queda la línea Y siempre suena el cilindro Ah, é o que se acaba el combustible No, 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 no Cuando lo voy a apagar No lo voy a armar Lo pongo así Porque se vacía la línea Y es más seguro Porque cuando uno lo quiere desarmar ahora No, no, pero está con presión todavía Por eso Pero como será saco ese secuente No tiene un sistema para sacarle la presión No, para descargarlo Ah, claro Pero ahí donde queda todo salpicado Porque sale la presión Es que lo abre Es pasísimo la bebida Así Se lo abre La Coca-Cola Nice Bien Estos son los anafes de combustible Este es el mismo modelo del MSR El MSR En realidad el MSR es la marca de... Se trató de hacer como el genérico Se transformó el genérico como el cable higiénico El confort Pero el MSR claro Porque diseñó el modelo Pero hoy día lo hace Está esto que no es MSR La Optimus también está siendo igual También para gas y para... ¿Qué origen tiene? ¿Perdón? Este es Oriental ¿Qué origen tiene? Oriental Oriental puede ser Uruguayo ¿Cómo se llama la marca? Sí Alemán también Sí sabe MSR El que es como el... El modelo El modelo El que es como el... El que es como el MSR Hablamos del modelo Exacto Eso quiere decir, ¿cierto? Que no va a explotar No, no, no No, eso tampoco No No, pero si uno le saca la válvula Yo lo saqué el de allá Y es de aluminio Sí, claro El modelo ¿Cuánto es ese mancha? 46 Ah, está bueno Va a ser chino también Aguanten los chinos Aguanten los chinos Aguanten los chinos Aguanten los chinos Igual que el MSR Yo tengo ahora un... Un palito que se llama Corea ¿Es un recopiador? Porque hay ando chinos ¿Y son iguales? Si, son iguales Si, son iguales Si, pueden traerme todo coreano ¿Quién creó el anafro de gas en la Camping Gas? Ah, ya Camping Gas Camping Gas Con... Balones inyectados Ya no funciona Ojo Ojo Que la Camping Gas Creó Los balones inyectados De gas De gas butano Se congela Se congela El gas butano se congela fácilmente Con 3, 4 grados ya no funciona Propano-butano La mezcla Entonces, cuando compren gas Preocúpense de que sea butano propano ¿Sirve este o no? Hay que ver Así dice una amiga mía No cacho donde sale Hay que ver Pero cumple con la norma Así que supongo Cumple con la norma Con la norma Con la Juana y con la... No se me había abocado Es butano 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 no más 190 gramos de butano No hay propano Por favor observen Se congela Observen Que hoy día El 90% de los gases Que están en el comercio Inyectados O de válvula O de bayoneta Son butano propano Sin embargo se encuentra Esto se compró en el comercio En Doite Perdón En el home center Claro Les quedan... Claro Lo hacen ellos Venden para el soplete De los soldadores En fin Entonces Ojo Claro Aquí en camping Como este no tengo problema Pero... Un muchachito del club alemán Un excursionismo Se fue a la Parva Se fue a Cancha Carrera Cancha Carrera ¿Alguien ubica Cancha Carrera? Es un sector Que está entre la Parva Y la Cerro de la Leonera Que es una planicie Nooo... Enorme No, no Una planicie La boya está abajo En el caminato No, se llama... Tú confundes con Cancha Carrera Y bueno... Él acampó ahí Y vino... Mal tiempo Un temporal De la patada Que no podía No veía nada Por la nieve de polvo Que se levanta Acuérdense Que uno de los peligros Es el viento Que levanta nieve de polvo Y la niebla En fin... Bueno, y él se quedó Pero andaba con butano Se le congeló No pudo cocinar Y se le encontró muerto Claro... Los alemanes escalan mucho En palestras Pero de montaña saben poco Hay que tener cuidado con eso ¿Qué es palestra? ¿A qué se respira con roca? Palestra artificial Ah, roca No, ojalá fuera roca Pero... Muro, digamos Muro de escalada... Artificiales de escalada Y yo... Hay gente que cree que yo estoy en contra de eso No, yo no estoy en contra de eso Yo digo que es una actividad física muy bonita De coordinación De motricidad Pero... El que escala en esos muros No se vaya a la montaña Pues son dos cosas distintas Ah, una parte distinta Yo, en una pared... Rodrigo quería poner un muro Le dije... En una pared De estas palestras Yo arriba pongo un racimo de plátano Cualquier mono sube Pero en la montaña Si cualquier mono va a subir por ahí Y toma una piedra Que hago la piedra en la mano Porque está sufriendo por un conglomerado Por una roca metamórfica Y se mata Entonces por eso... A eso me refiero Ah... El gesto técnico es lo mismo Pero... Una cosa es... Estar en una palestra establecida Y la otra diferencia es que si tú te caes Quedas colgando arriba De la roca te caes De la roca te caes Te sacas la ñoña Bueno... El... El... Como digo... Cuando... En el comercio existe... Hay... Hay... Y venden... De los dos tipos de gases Entonces no basta... Quiero gas... Tome... Yo empiezo a leerlo... No... No me sirve... Salgo... Lo ponen... Lo ponen... Lo ponen... En chiquitito... Sí... Los señores... Los caballeros... Bueno... Que a lo mejor... En... En... Derecho... Yo no entiendo derecho... Entonces debe ser una palabra precisa... Específica... Es una definición legal... El hueón... Sí... ¿Cacháis como lo ponen, no? Que... Un abogado aconsejó a ellos... La letra chica... Claro... La letra chica... Siempre tenemos la culpa de todos... Jajajaja... Son verones... No, pero... Si... Hame una escritura... Hame una escritura... Llegan pidiendo escritura... Ahora... Este balón... Hay que forrarlo... El... Hay varios tipos de estos anafres... Se da cuenta... La camping gas también tiene casi un igual... Que... Uno lo desatornilla esto... Pone el balón... Y lo atornilla... Pero... ¿Qué defecto tiene este balón? Puede desarmar este... Para ver como... No... Porque le voy a ir todo el gas... Pero... Pero mira... Al desarmar lo que pasa... Ya... Vaya a perder todo el gas... Por eso... Hay que mantenerlo armado... No... No... Y en la... No... Por eso... Quema con... De frío... No se puede volver a... Sí... No... ¿No? Sí... 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 Ahí... No... Claro... Uy... Qué rico el olor... Gracias por tu idea... Salud... No... 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 Si... No... No... É isso que eu vou fazer. Eu soube! É isso que você faz! Fui muito legal! É o que quer dizer, ele está em que nem o confiar. Ah! Não! Não! Agora! Estão fazendo uma delgada! Agora, você pode tomar um doce, agora é o que eu não sou. Agora, uma vez que o solto, Não, não, não está bem, mas uma vez que instalo o aparato sobre a máquina, coloco o gasificador. Porque o aparato... Agora, que cuidado tem que ter com isso? Que isso... Uma vez que se perfora, já vemos... Se tem que ficar instalado tudo. Quando eu tenho todo esse sistema posto e coloco uma olla, tudo isso se calenta. E às vezes eu saco o balão que estava vazio, o boto, e vou colocar um novo. Mas o que acontece? Aqui tem um o-ring, uma gomita. Que às vezes com o calor se fica pegada aqui. E se eu saco essa gomita e perforo, vai escapar o gas. Quando mudam o balão, sempre observam que está a gomita. E aí está a aguja. Que vejam a aguja aí. E aí... Estão com mais confiança já? Sim. Ah, agora com três vejo. Mano alzado. E aí? 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 O que eu sei... Que vale a pena. Mas isto já não posso sacar até que acabe? Se pode! Se pode! Se pode! Tudo o que se põe, se pode sacar, mas aqui, neste caso, uma vez que o saca, já não pode usar mais. Como se coloca normalmente, este se abre, se desatornilla, se desatornilla, se põe na cajita e se atornilla. E ao atornillar, pressiona. Para colocar isto, vou dizer que abro as patitas e coloco, porque... Não sei o que falar, porque, para seu conhecimento, com as patitas cerradas não resulta. Não sei o que se abra, mas não sei o que se abra. Mas não sei o que se abra. O manual do Lucero. Então, eu vou baixar, porque tem um jogo, e atornilla. Simples, aqui está livre. Correcto? Ponga... Também. Mereceu, mereceu. Oye... Que está haciendo? Oye... 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 Bájalo. Y si tu lo tomas... Lo colocaste ahí... Y tiene un juego, te das cuenta? Entonces tu lo bajas... Al tiro... Y ahí lo firmas... Y lo atornillas. Ahí abajo papá, ahí abajo. Está chueco ahí. Está atornillando? Si. Está metiendo el hilo parece. No, está bien. Si, está bien. Ohhhh... Entró... Se maneja con la técnica del camping. No. Dije la técnica. Enciéntalo. O el Nicolá... Se levanta un poquitito... Se levanta un poquitito... Se levanta un poquitito... Exactamente. Ya. No tienes fósforo. ¿Cuánto dura ese estante? Abre la llave. Depende, encendido o mayor. Póngalo abajo. Dale a ver. Eso. Bien. Eso. Esa es la gracia del gasto... Que se siente casi inmediato. No tiene mayores problemas... No hay que calentar. No hay que bombear. No hay que bombear. Estos dos son iguales. ¿Dónde? Vienen... Hay varios sistemas... En la camping gas... También fabrica uno... Que son de cajita azul. La línea de camping gas... Siempre es color azul. Claro. Sí. Después... Crearon... Este balón... A ver si traje el balón... Está fabricado... Y... ¿Vas? Están fuertes... Y... A ver si... ¿Vas a ver si...? Bueno. Dice fabricado en Italia. Este balón... No quiero escuchar los chistes de el tercero... Oye, lo bueno. Se pasó. Se pasó. El Claudio se pasó. Acá falta un poquito de... ¿Ah? De arte. O problema disso é que pela pintura, que se desgrae, pode passar 30 anos e vai estar aí. E você sempre encontra botado a bala. Bom, este é o mais barato. Se observamos a quantidade de gas, este é o mais barato. Depois temos esses dois balões, que um tem válvula. E este é um sistema de bayoneta que se introduce e se gira. A quantidade de gas que tem, este tem 230 gramos. E este tem 227 gramos. Que diferença é? 3 gramos. Sin embargo, o valor deste é a metade deste. Onde está a diferença? No envase. O envase é mais caro. Como se coloca? Que vale um de estes? Este vale 1990 e este 990 algo assim. Si, si, casi a metade. E a valvulita, quanto custa? Nula. Lucas? No, no, no. No, por favor. Olá. 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 Mariela. 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 Lamentablemente este anafrito, lo descontinuaron. E digo lamentável porque Acho que é um dos anáfres de gas É o que mais usei eu Se desarmava Ocupa pouco espaço E tem bastante base Agora, a grasa que tem este anáfres É que tem um adaptador Que pode usar qualquer tipo de balão É o Falcon Este modelo que fez a Reuters E lamentávelmente agora o tem descontinuado Está fazendo um parecido Sim Não venden esse adaptador só? Não, não acho que o venden só Venden um adaptador Para esse anáfres Para isto Está armado o anáfres E este balão Espero que tenha gas Se coloca Tiene um... Uma partidurita aí Todo estes balões de bayoneta E aqui também tem o mesmo Se coloca aí Se presiona um pouco E se gira E aí E aí Está listo E aí E aí E aí E aí Os anafres são uma variável em combustível, no combustível, no envase de gas e no gasificador, ou no TV, tem uns pequenos e outros mais grandes. que ventaja tiene este que la llama então é mais rápido, mas também consome mais estes balões geralmente que tem válvula o estanque que faz de base do anafre este tem por isso digo a gracia de este que tem muito mais estabilidade vocês compreenderão que este então quando queramos conseguir um anafre queremos comprar um anafre devemos ver não só o tipo de combustível como é o gasificador mais pequeno mais grande eu sei que o mais grande mais consome mais a combustão é mais rápida e que estabilidade tem não sempre vai usar um anafre sobre uma mesa agora a gracia que tem este é que que tem um adaptador eu saco o adaptador e pode usar este é o falcão em algumas em algumas tiendas ainda tem em o comercio mas a doite mesma o desprogramou Então eu sempre uso esse valor, porque é mais barato, o gás é mais barato porque o envase é mais barato. Esse é torneado, então se abre o corto. Se pode usar benzina? Perdão, não. E, junto a isso, tenho... ... uma lâmpada. Por a forma, porque pode colocar essa botella... O mesmo, lâmpada de gás... ... tem uma camisa... ... que é... É seda com asbesto. Uma vez que se quema a seda, se calcina isso. E, ao estar caliente, isso se ilumina. Os colores indicam algo? O verde vai para baixo? O rosado vai para cima? É o mesmo. Tinha dois orificios. E, então, o anafre tem... ... o gasificador tem como cinturitas. Então, você baixa... ... um dos orificios... ... e o mete na cinturita. Geralmente, não são do mesmo diâmetro. Então, o mais ancho vai para baixo. Esse é de gás... ... de gás... ... inyectado. O mesmo. O mesmo que esse... ... eu desatornillo... ... de aqui... ... o giro... ... e o saco. E aí outro... ... de gás... ... que eu tenho sempre armado... ... em casa... ... porque se pode dar luz. Este... ... 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 Então, se quer guardar, eu coloco o coloco. Esse onde o compraste, Claudio? Está girado. É na casa de depurte. Não se pode adaptar a um gás porque ocupa a botella, não é certo? Claro. Se pode adaptar a esta? Não, não. O sistema de válvula que tem é para isso. Só para isso. O sistema de válvula? Sim. Bom, bom. Bom, bom. Não tem garantia. Não tem garantia. Não tem garantia. Ele está usando o amor a ele. Aí está. Tem um encendido automático que eu não confio muito em ele. Tem uma polícia também. Claudio, há outros tipos de lâmpadas porque estão como estas, que são altas, mas não há algo assim como estas. Há uma pequena, que se usa com este tipo de balão, onde o balão é base e a torneia. Eu tenho uma vertical. Você tem uma lâmpada que tem vertical? Não. Tem uma caixa igual que a nafre e se torneia. Não sei por que ilumina pouco. Que não goste mais. Tem uma caixa igual que não é barata, mas alumbra. Que usa? Pila? 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 Depila? Pila? Se não estão com a lâmpada? Tu vai ter uma lâmpada? criat Jessica. Mas a rica é ruim? Hoje, pronedzes, cal広到ondas? marked? Pila? Aí está. A optimistic pincelcio. Preguntas? Como calculamos que a quantidade de... Supongamos, vai ir a uma expedição de 10 dias. O que preferiria você levar como combustível para seu sistema de cocinilhas e iluminação? Eu uso uma lâmpada de parafina, uma Petromax, para iluminar. Mas a Petromax não tem demasiado espaço na mochila? Perdão? Eu vou levar muitas coisas, então eu uso tudo na mochila. Agora, se eu tenho que levar a mochila, obviamente não tenho lâmpada. Ah, não tenho? Uma vela. Uma de sangueira? Não, por último, para cocinar, eu tenho uma vela. E não falta alguém que busque por aí uma bolsa de esta. Estão botadas por todos os lados. Ou as levam. Então, a corto de aqui abaixo, a corto de aqui arriba, põe a vela e põe a bolsa aí. Então, o vento não me leva a vela. Não sei, me dura horas. Outra opção é a frontal, direcionando abaixo na ojo? É que o problema da frontal é que quando conversa, ilumina a pessoa e é molesto. En cambio, a vela... Porque a maioria da frontal, hoje em dia, se move. Então, você a direciona abaixo. Você alumina a pessoa na ojo. Sim, por isso que te digo, em cambio, uma vela é muito mais barata. É a vela vela que nunca vai faltar em nada. Afrontar, sim. Mientras tenha as pilas, não há problema. Não, na verdade, é muito bom. Incluso, para solucionar o problema, é que com as baixas temperaturas, qualquer tipo de pila se vai muito rápido. E... Agora traje uma linterna. Por que passa isso, que se vai lá? Parece uma reação química. Parece uma reação química. É uma reação química que o frio faz mais lento. Claro. Como a vela? Como a vela acelera? Então, o pack de bateria, vem com um cablezinho, e eu coloco dentro da caqueta, o pack de bateria. Então, me duram muito mais as pilas. Então, a vela... A vela... A noite... Não, a... A vela... A vela... A vela... A vela... A vela... A vela acelera. A vela acelera. Baltic cal そina... A vela acelera. Mal reforre com a vela acelera. A vela acelera. A vela acelera. a benzina é muito mais barata que o gas, e contaminamos menos, porque eu com um litro de benzina cocino vários dias, com um litro de benzina, e o outro que devemos observar o anafre é a estabilidade. Hemos tenido muitos accidentes por que se dá a volta o anafre por que estabilidade. O outro é que seja rápido de encendido, e essa é a vantagem que tem os de gas sobre os de combustível líquido. Eu uso muito este por que a estabilidade que tem, porque como é benzina é barata e dá muitas calorias. E para encender os anafres como o gas é mais lento, tem que protegerlo de que o viento se lleve a llamita e enfríe ou podemos fazer uma pirca, todos conhecem o concepto de pirca. Com pedra. Com pedra. A coisa é proteger o anafre do viento. Então não o apague. Preguntas? Pois é. Porém. . . . . . . . . que usamos? Podemos usar helicópteros... ... 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 Ahora, hay que tener... ... ... ... ... ... ... ... ... ... uma coisa é o balão que tem uma quantidade determinada de combustível e a outra é o o quemador, o quemador que vamos passar agora, esse anáforo que tem vertical, é o melhor quemador que temos encontrado, o mais rápido, e por isso também sai uma chama assim, não conhecem vocês, é rápido e por isso que esses anáfres são perigosos quando empiezo a fundir nieve e não tenho cuidado de que tenha água abaixo, porque ao calentar a base da olla, calenta, funde a nieve e a sublima, em vez de fazer a sublima, então o gás subiu e vai saturando a outra nieve, mas abaixo me queda um espaço que pode fundir na olla, ou que a gente diz que está entorrado que a tenho e não há água, então geralmente a gente começa a deixar de pouco a nieve e depois quando já se junta uma quantidade de água, agrega mais, perguntas? Obviamente a gente não se vai pôr a fazer comida cruda na montaña, ou seja, isso é mais bem para fazer comida que já precisa de pouca coção para optimizar o combustível, não? Eu, eu, aos muitos que gostavam que eu fiz o meu barai, no campamento vazio obviamente, eu fazia paella, eu fazia... Ah! Mais relaxado! Sim, levava mariscos e levava... Eu escutei que fazia um fantasma mesmo? Sim, sim, sim. Já não queres comer depois de três meses? Como? Leofilizado, claro. Como é sempre, meu Deus, toda a comida na metade era por gosto. É que a comida, uma seleção, lembra o que eu disse, a seleção de acordo com a altitude, um dos factores é a altitude. Os campamentos altos, sobre os 5 mil e 6 mil metros, um suprime as proteínas, suprime os lípidos, suprime a grasa e tem mais carboidrato, também tem mais energia. Então, depende da altitude. Em campamento base, o outro que também temos na comida, depende da atividade, é o tempo que tenho que ocupar em cocinar. Mas no campamento base, temos tempo para fazer. Então, aí cozinamos tudo, levamos a pressão, obviamente, temos que levá-lo a pressão, porque o campamento base, por outro lado que vai, está a 5 mil metros, e a 5 mil metros e o água não hieve a 100 graus, então o arroz não se vai a granear menos os porontos, as legumes, as lentejas, essas coisas. Então, com a pressão, você pode cocinar sem nenhuma dificuldade. E a altitude e a atividade, se tenho tempo... E aí, olha, pressão, que são chiquititas... Sim, sim, eu comprei em cima, agora, pressão chiquitita. Ah, olha, pressão chiquitita. Sim, olha. Tch, tch, tch. Muito bom. Um, bom. Tch, tch. 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 Tch.